Eu sei que o fundo é mais voltado para as small caps, mas não acha que Vale está em um patamar interessante? Maurício, esses dias eu estava ouvindo, tá? A Vale precifica o minério a 70 dólares por tonelada. Aí a gente já viu algumas vezes o minério vai ter 40, tá bom? Então, eu gosto de Vale precificando um minério pelo menos a 50 dólares por tonelada. Eu não gosto muito de Vale, mas é um papel que eu tenho que ter respeito porque ele é 15% do meu benchmark. Então, agora sim, também, foi aquilo que eu falei, né? Eu não comprei lá embaixo da outra vez, eu não ia comprar lá em cima. Então, faz muito tempo que eu não tenho Vale na carteira. Se eu disser que eu amo, não, eu não amo. Se eu disser que eu acho que é hot nesse preço, eu acho que não. A gente está, para quem está acompanhando o mercado chinês imobiliário, o que está acontecendo é que você teve algumas empresas dando default e aí as pessoas, os homebuyers, né? Que estavam comprando lá, financiado em um milhão de vezes, pararam de pagar. Então, deu um monte de calote na imprensa. Então, estava tendo uns problemas assim e aí, obviamente, se o mercado der uma reduzida, aí é ruim para a Vale. Mas, dito, eu não acho que é super ruim, tá bom? Eu acho que você tem um projeto de infraestrutura no Brasil, você tem um projeto de infraestrutura nos Estados Unidos. Então, eu não acho que o Minervo volte para 40, mas eu acho que dá para o Price Action jogar em 40. Então, o que é o que está acontecendo hoje com o CBA, né? CBA, o Price Action, diz que o alumínio vai voltar para uns 700, sendo que a expectativa é que você tem um monte de problema de energia e, no final dos contos, basicamente, alumínio é energia sólida, então, você está fechando, né? As pessoas na Alemanha vão passar frio, então, você tem que parar de produzir alumínio, você não pode gastar energia com isso, assim, sobrevivência. na China também não está caro, o cartão não está caro, então, eu acho que não, a resposta certa é não, tá? Eu só falo de vale, porque... E aí Legenda Adriana Zanotto